São quase cinco da manhã e eu ainda não dormi Não sai da minha cabeça a besteira que eu fiz Como é que eu fui terminar com o amor da minha vida? O arrependimento vem quando a cabeça esfria Se você disser que quer voltar eu digo vamos A gente não tá mais junto mas ainda te amo Te amo Se você disser que quer voltar eu digo vamos A gente não tá mais junto mas ainda te amo Te amo Eu sei que eu errei mas erraré mano São quase cinco da manhã e eu ainda não dormi Não sai da minha cabeça a besteira que eu fiz Como é que eu fui terminar com o amor da minha vida? O arrependimento vem quando a cabeça esfria Se você disser que quer voltar eu digo vamos A gente não tá mais junto mas ainda te amo Te amo Se você disser que quer voltar eu digo vamos A gente não tá mais junto mas ainda te amo Te amo Eu sei que eu errei mas erraré mano Eu sei que eu errei mas erraré mano Eu sei que eu errei mas erraré mano